Música No Rio Grande do Sul teve mais um amanhecer com baixas temperaturas nesta quarta-feira. Em Vacaria, os termômetros marcaram 6 graus e 4 décimos. Porém, a sensação térmica foi menor que nos últimos dias, de apenas 1 grau. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. A sensação de frio pela manhã se mantém no Rio Grande do Sul. Porém, o contraste de temperaturas entre o amanhecer e a tarde será ainda maior. O sol predomina e garante a elevação dos termômetros em todas as regiões. Amanhã, a região metropolitana terá variação de nebulosidade. Faz 27 graus em Porto Alegre. O tempo fica mais aberto em Tramandaí, no litoral norte, e a máxima atinge os 24 graus. O sol aparece entre nuvens em Ijuí, no noroeste gaúcho. A mínima é de 15 graus. Em Bagé, na campanha, o dia amanhece com 14 graus. E o tempo fica parcialmente nublado. Na fronteira oeste, a previsão é de céu claro. Faz 29 graus em Alegrete. E a Secretaria da Saúde do Estado aproveita a Feira do Livro para fazer uma campanha de esclarecimento e transmissão da AIDS. As informações são trabalhadas a partir de esquetes de teatro. A mulher faz uma confidência a ele. Age, xinga a jovem e a briga atrasa. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Fala com ela. O que está acontecendo? A moça. É que eu descobri que eu tenho AIDS e ele passou para mim, só que ele não quer... Vamos embora, isso não é coisa para falar na televisão. Vamos embora. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que ela descobriu que tem AIDS e, enfim, e está dizendo... Só pode ser sido tu, porque eu só tenho tu, Ricardo. Como é que eu estou? Eu estou bem, eu não tenho nada. Na verdade, eles são personagens de encenação teatral de alerta à infecção pelo HIV. Também quando marido e mulher pensam estar protegidos pelo casamento. O que vocês perceberam a respeito da reação das pessoas? Em alguns casos, uma reação muito de surpresa, de impacto. As pessoas estão desculpadas. Em alguns momentos, houve uma reprimência do meu personagem especial. Teve uma senhora que me xingou, inclusive. Diz que eu não devia jamais falar assim com ela. E em outro momento também, um preconceito de, estou brigando, vou me afastar, vou ver o que está acontecendo. A encenação é a realização da Secretaria Estadual da Saúde na feira do livro para prevenir doenças sexualmente impossíveis. Depois da teatralização de um problema sério no Rio Grande do Sul em relação aos jovens de 10 a 19 anos que têm alto índice de HIV, o público é convidado a vir participar aqui de uma roda e debater o assunto. A ideia nossa do Departamento de Ações em Saúde hoje é estar trabalhando a educação para promoção e prevenção da saúde através de diferentes centenas de trabalho, como a arte, do espaço da arte... ...falar sobre o cuidado que as pessoas devem ter consigo próprias através da expressão do corpo. É um tema que o Estado do Rio Grande do Sul precisa enfrentar, porque nós somos um Estado com maior prevalência da HIV AIDS e sem conseguir baixar significativamente os indicadores em relação ao país. Então nós precisamos de abordagens inovadoras, criativas. No final do debate, o público pode deixar suas impressões em um mural. Isso não é só, não vai evitar só a gravidez. A gravidez é a pessoa, tem que usar camisinha para não engravidar. Isso é o... os males é o menor. No estande da Secretaria da Saúde, a distribuição de preservativos vem com explicação sobre o uso da esquecida camisinha feminina. Se por algum motivo ela não usar, esquecer ou preservativo romper, que existe também a profilaxia pós-exposição sexual, que pode ser realizada duas horas após a relação, né? Essa pessoa deve procurar um serviço de saúde, onde ela vai ser avaliada por um serviço de saúde para ver se é necessário ou não utilizar coquetel, que se fala, né? Então essa pessoa vai procurar por um período determinado essa medicação, que vai evitar que ela pegue o vírus. E nós vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Jocélia Bortoli, que está na Praça da Alfândega e tem mais informações sobre a Feira do Livro. Boa noite, Jocélia. Boa noite, Lívia. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, daqui a pouquinho, às 8 horas, no Teatro Sancho Pança, na Avenida Sepúlveda, entre a Mauá e a Sancho Campos, vai acontecer a atividade cultural O Negrinho do Pastoreio, um experimento com a cooperativa de artistas Oi Galé. E ao meu lado, um dos autores do livro Foi o que Coube na Mochila, Sérgio Nappe. Sérgio, o livro ficou pronto em três anos. Como é que foi o processo de construção? Na realidade, esse nosso grupo é um coletivo de literatura. Então, ele é mais demorado a construção, porque nós trabalhamos em conjunto, são seis pessoas, são seis personalidades, são seis estilos de escritor diferente. Nós nos reunimos de 10 a 15 dias para fazer o livro. Então, a gente trabalha muito, porque a gente corrige muito o livro, a gente define muitas coisas, a gente vai trocando o roteiro durante a elaboração do livro. Então, o processo é mais demorado do que um livro escrito por um autor. Se bem que há autores que levam sete anos para fazer um livro, outros levam cinco, quatro, três, dois. Isso é muito relativo. Isso depende, assim, do escritor, do tempo que ele tem para escrever, de como é que ele se comporta na escrita. O processo emocional da escrita é diferente. O processo de reconstrução faz sempre parte? Sempre, sempre. Nós estamos sempre revendo. Nós estamos mudando a história toda hora. Nós temos que, cada um de nós que faz uma parte da história, tem que depois encaixar essas partes todas entre si. Nós temos que, muitas vezes, reescrever tudo que já foi escrito. Nós, às vezes, escrevemos e abandonamos o texto, porque existem outras prioridades, porque nós temos que, como eu disse, encaixar as ações dentro do livro. Então, esse é um processo mais... Sérgio Napp, muito obrigada. Um dos autores do livro O que coube na mochila. E lembrando que amanhã tem o programa Cidadania ao vivo, aqui da Feira do Livro, com uma discussão sobre consumo consciente, com o conselhão Josélia Bortoli, da Casa da TVE e FM Cultura, em uma parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. Obrigada, Josélia. E antes de encerrar, uma informação sobre uma reportagem que exibimos na semana passada. Foi apresentado hoje, em São Paulo, o curta-metragem Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível. O vídeo, que conta a história do jornal produzido por moradores de rua de Porto Alegre, pode ser assistido pela internet, no canal do programa Rumos, no YouTube. Informações sobre a produção também estão disponíveis no endereço www.facebook.com.br E o Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Temos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti